Vamos lá senhoras e senhores, vamos começar mais um dia da pedição Trovão Cinzento, 40.9 E essa perna foi de 402.8 402.8 Deu 10.1 Não 10.1, deu 10 É 10.05 mais ou menos, não é isso? Estou indo agora para a casa do Geraldão Do Carvão São Geraldo, eu vou lá, dar um pulo lá Vou lá com ele, conversar Vou pegar uma revista Beleza? E aí vamos, eu vou aproveitar, vou dar um posar lá, vou jantar Sensacional senhoras e senhores Sensacional Vamos começar então mais um dia da expedição Trovão Cinzento E gostaram do vídeo da High Torque? Gostaram? Gostou da explicação, oficina Mas eu fiquei, eu fiquei extasiado com tudo aquilo ali Ó, para você que estava perguntando Aqui do grau da distância Campo de Jordão 112, Batuba 157, Rio de Janeiro, Miami Seis mil e quinhentos e noventa e seis O Washington Sete mil e seiscentos Nova sete mil e sete cento Seiscentos também Em Chicago, oito e quatrocentos Em quilômetros Sensacional Aí ó, quiser ir para os Estados Unidos de carro aí ó Pertinho ó, sete mil quilômetros Nem dá nem dez mil quilômetros Senhoras e senhores, saudações Aqui que eu sou a Leandertão Falamos direto da casa do Geraldão em Taubatex, São Paulo E vamos começar mais um dia da expedição Trovão Cinzento Se ontem fizemos o pit stop na trovada Hoje o pit stop aqui, o nosso pit stop Senhoras e senhores, o Geraldão aqui recebeu a gente aqui Eu estou achando que nós somos primo ou irmão E outra vida, Geraldão Fala aí, Geraldão É isso aí meu amigo Netal É como eu já falei anteriormente né A gente vai Qualquer hora dessa Aparecer lá na oficina Tem que aparecer É lógico Qualquer hora a gente vai aparecer na oficina lá E garanto Que vai ser uma Uma experiência única Mas Receber o mentor De tudo isso Na minha casa Não tem preço Isso é É indiscutivelmente Sensacional Fala pro Dino Vamos ficar com o clube Ó Dimas Com o clube não Ele é grandinho Dá pra todo mundo Dá pra dividir vai Fala pro Dino Fica com o clube não 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 Tá Dimas Tá bom Senhoras e senhores E olha só essa geladeira aqui Vamos lá Ó O segredo Vamos lá Deixa eu só mostrar aqui Tinha uma frase né O segredo é Ter fé Nunca deixar de acreditar A felicidade está nas pequenas coisas Família, amigos, sorrisos E um lar cheio de amor Sensacional Vocês gostam Vocês sabem Que eu acredito muito Nos poderes das frases De positividade como essa Mas aí o Geraldão Colocou um detalhe aqui Ó Agora o segredo é O segredo é BDA 4x4 Olha lá Sensacional Sensacional Café da manhã Dona Dona Kelly Bom dia pra senhora também Bom dia Rádio patroa do Geraldão Não podemos Falar Fala meu bem Tudo bem E olha aqui Costelão recheado Aqui Ei meu Deus No fogão a lenha Como é que faz Um negócio desse Não tem jeito Né senhor Não tem jeito Eu tava começando O projeto verão Agora na volta Vou deixar começar em fevereiro Projeto verão Vai começar o ano que vem É pra quando que vem Agora esse projeto verão Larga disso Já tá tarde Já tá tarde É como diz o poeta O que te engorda Não é o que você come Entre o Natal E o Ano Novo O que te engorda É o que você come entre o Ano Novo E o Natal É isso que é o pior É isso que é o pior Mas tá tudo bom Tá tudo bom Tudo bom Tudo bom O importante é manter a amizade E a saúde nossa aqui Então o resto é correr atrás Garra da orelha Garra da orelha Tão de bola Depois o Natal Vai dar aí Quantas garras Vai dar aí 50 garras Aqui é 50 garras Aqui já é Or concur Que é or concur O negócio aqui É 50 garras Isso aí Isso aí Qualquer hora Vamos estar lá na ráguia Dando um abraço Com o pessoal lá Eu quero conhecer Todo mundo lá E garanto Que vai ser uma experiência Show de bola Show de bola Vamos aí Firme Show de bola Vamos aí E vou resumir Com duas palavras Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns Olha lá Suco detox Todo suco verde É detox Só que ele é um suco detox Detox Depois de uma picainha Depois de uma pancetinha E ali Uma costelinha magra Daquela Suquinho detox Suquinho detox Suco de lúpulo Suco de lúpulo Verde Senhoras e senhores Eu acho que vou ficar aqui Geraldão Eu vou ficar aqui Que eu vou Dirigir o caminhão Do Geraldão Lá na esplanada De leia Vai ter vídeo do caminhão Vai ter vídeo do caminhão Olha aí Olha aqui Nas rádio patroas Aqui ó Agarrado na orelha Estamos aqui ó Bebezinho meu bem Vamos ficar por aqui Meu bem Dez dias no mínimo Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Fica Gabriel Quer ir pra casa Onde começam as aulas Quem sabe né Deixa a aula pra lá né Então tá aqui Senhoras e senhores Ó Vamos passar o dia Na casa do Geraldão Aqui E aqui Ele foi lá E ela comprou certinho Eu já tô ficando mimado Aqui cara Olha aqui Senhoras e senhores Olha só Vinho de mesa Tinto seco bordô Que é isso Bordô Você nunca teve Viu bordô Esse aí é Sensacional Então aqui ó O dia de casa do Geraldão Estamos aí ó Agarrado na orelha Fala Murilão Show de bola Olha o Spike Olha o Spike ali Olha o Spike Spike famoso Famoso Olha lá Aqui foi só a entrada Só degustação Só degustação Agora que ainda vai Prazo principal ainda Agora que a gente vai almoçar ainda Por enquanto foi só Uma pala Só uma palinha Só um gostinho Costela recheada Olha lá Olha lá Doçada e recheada Pensa numa iguaria E feita onde? Feita onde? Com o? Com o? Com o carvão São Geraldo Olha aí Esse é o gosto Esse é o sabor Saboriza a carne Esse é o que dá o sabor É verdade Como é que você falou agora Amigo do barulho? É o gosto É legal É o barulho De garbosa Ali ó A garbosa A semi-garbosa Do Geraldão ali ó Acabamos de jantar aqui Uma permediana Sensacional E aí Ficamos parados No semáforo ali O Mico falou ó É legal Ficar ouvindo Barulho de garbosa Aí Aí Do caso ali Semi-garbosa Que é o motor 5L Se eles puderam aspirado Que é o mesmo bloco Do da garbosa 2.8 Mudo o cabeçote A altura das válvulas E o diâmetro do pistão Né? Mas é isso aí Senhor e senhores Estamos chegando Então garbosa Senhoras e senhores Eu acabei de falar Para o Geraldão aqui ó Isso que é a garagem Dos sonhos Uma 2013 aqui Com 70 mil quilômetros Uma 2020 aqui 20 né? 22 Com 40 mil Lá fora Uma semi-garbosa Com 570 mil E está aqui parada Desde outubro Portanto 2 3 meses Praticamente parada Sem funcionar Será que pega? Será que funciona? Vai lá Gabriel Aí vocês falam Para mim Que eu sou toroteiro É? Vocês ficam falando Aí Geraldão E olha a bateria dela O âmbito da bateria Olha E é nóis 2018 2018 Aí vocês falam Vocês ficam falando Para mim Que eu sou toroteiro Isso? Olha aqui Essa aqui é a joia Do Geraldão Olha ela aí ó Como é que ele saiu Por aqui? Vai lá Gabriel Me explica Como é que O pessoal lá No vídeo da Tundra No container Vai perguntando Como é que entraram Na Tundra Como é que o Geraldão Entrou aqui Olha aí Ele tem faixa Ele saiu pelo outro lado Eu sei Zé Frisinho Não seja chato Olha a arma secreta Aqui Arma secreta Olha aí E 12 Power Diesel Olha os utensílios Do Geraldão Aí Olha lá Redcool WD40 WD40 Grandpix Aí sim Aí sim Tá aberto aqui? Vamos mostrar a garbosa ali Vamos mostrar a semi-garbosa ali Vê lá Vocês viram aí né Isso que é garagem E essa saveira aqui Xodózinha Saveira que ele comprou Pra guardar Olha aí Olha aqui Semi-garbosa Com 570 mil km Ah e outra coisa Geraldão Hoje aqui de tarde Foi sair O cara parou Quer vender? Quer vender? Netão tá de prova Não foi de nada Combinado Já não combinado O cara chegou aqui Parou Quer vender? Quer vender? Falei rapaz Mostra lá a quilometragem Olha lá Quintos e setenta mil Três e vinte e dois Sério senhores Quintos e setenta mil Olha aí Olha lá Radiador Geraldão Troca de cem, cem mil Como eu já ensinei pra vocês Tudo originalzinha Comprou ela Em 2014 Tá com ela desde então Olha só Vamos mostrar a melodia Vai lá Olha aqui Moura 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 Tá certo Boa também Vamos escutar essa melodia Vocês viram o Migu falando Que ele gosta de ouvir o barulho da garbosa Então Olha aí Zero né senhor e senhores Tudo nos seus devidos lugares Olha só Sensacional hein Três Hilux da garagem Que isso é geradão É só pra dizer né Não somos tolhoteiros Não somos tolhoteiros não 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 É a mesma coincidência Isso é intriga do Dimas É fake news do Dimas É o Dimas que faz a Fufuinha lá Não tem nada de tolhoteiro aqui não 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 Isso é o fake news do Dimas Não Fake news Fake news Show de bola né E a trovada ali ó É isso aí ó Esse canal ele tem o poder de unir as pessoas que é fantástico né mesmo senhor e senhores A gente tava falando sobre isso aqui agora Pessoas como o Seu Vimar Dimas Geraldo O César também de Itapema Eu já tenho a casa do César no final do ano Quando eu tava lá agora Tudo a gente se conheceu pelo canal cara Impressionante senhor e senhores Impressionante É qual seria Se não fosse o BDA 4x4 A gente nunca se encontraria da vida E aí pô É impressionante né cara Então um grande abraço pra vocês todos Do canal BDA Essas pessoas que nos recebem em suas casas Que é uma grande responsabilidade pra gente né mesmo É sensacional Estamos aqui no lindo e belo estado do São Paulo Nessas estradas Tops aqui Nessas autoestradas Olha os eucalipto ali Por que eu tô mostrando aquele eucalipto ali ó O calipeiro Vocês viram falando da viagem Na viagem Ida Eu falando do Dos eucalipto Como é que faz a extração Como é que tira E que eu queria ver um Um dia um funcionamento como isso né E aí conversando com o Geraldão ali Rapaz Ele faz esse serviço lá De mexer com eucalipto Extração de eucalipto Pra fazer o carvão São Geraldo Pessoal de São Paulo Carvão São Geraldo É o indicado hein Fizemos um churrascão lá O carvão é bom mesmo Não é pouco não É bom É muito bom E aí na próxima viagem Vamos organizar Vamos lá fazer Uma viagem de glenha lá De eucalipto E obviamente Fazer um vídeo do BDA 4x4 Nesse ambiente Off-road de caminhão aí Sensacional Deu não senhoras e senhores Sensacional Espero que estejam gostando Curtiram o vídeo aí Do serviço da Raitor Que cai Então é isso aí Vai lá e assiste o vídeo Dá like Compartilha Senhoras e senhores Olha que legal Tem um viaduto aqui Com uma linha de ferro Uma linha ferra por cima Tão vendo o trem ali E é a segunda que a gente passa aqui Nessa rodovia Deputado Arquimedes ASP 2280 Castelo Branco Olha lá o trem em cima É legal né Viaduto Fepaz Olha aí E esse trem É gigantesco O outro tem Quase deu uma volta Em 3km Encontra da gente Pegue a saída Para a SP280 Em direção A Castelo Branco Hum Toda a 2.200 Eu vou entrar Eu vou entrar nela Beleza São Paulo É uma cidade Que não para Impressionante O movimento Da cidade Os complexos viários Que são os trevos Impressionante Os trevos Que tem Em cada Entrada de 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 Em cada Junção Em cada Desvio Aqui agora Você olha É um trevão Aprumado Graduado Mas é isso aí Bora lá Muito bem Senhoras e senhores E aí Gostaram de conhecer O Geraldão Gente boa Gente fina demais Olha aquele cara Gente fina Nossa Esse canal é top Paramos aqui no grau Grau Maristela 43.85 litros E fez 454 km 410 e alguma coisa 451 451 km Beleza Então a média geral Zona está sendo essa aí 10 10.1 11 Alguns momentos 9.8 E outros Depende da estrada Depende do pé Depende de tudo Beleza Cada dia mais Mais pesada Cabionete Olha lá Pesando bastante Já que vai colocando As presentes Vai colocando as coisas E estamos aí Esse aqui Se eu não me engano Esse é o terceiro dia Da volta É que eu estou Eu editei o Segundo dia Ainda Nesse exato momento Eu vou editar hoje A noite no hotel O serviço da high torque O segundo dia E o terceiro dia Que é esse Que eu estou gravando Aqui agora Do Geraldão Beleza Bora lá Olha que interessante Aqui ó O diesel S10 Preço de bomba 6,37 Desconto 20 centavos Preço de bomba 6,17 Gasolina 5,59 O desconto 20 centavos 5,39 Fala pra mim Nos comentários aí A sua cidade E o valor que está O óleo diesel E a gasolina Pra nós aí Tudo isso Olha isso Olha que top Optimus Prime Em São Paulo E o Predador E o Predador Também Rapaz Sensacional Então e o jogador De futebol americano Aqui ó Ó o Predador Ficou parecida a cara Olha lá Predador E o Optimus Prime Olha lá Muito bom Tô vendo ali Um capu de fusca Bandeja de gol Roda de gol Arrada de moto Metalon que pegou lá no Dimas Fazer portão Montescedor de moto ali Escapamentos Olha isso Embreagem aqui Pé de vela De bicicleta Aqui Olha só Eixo de câmbio ali Criatividade Sensacional Sensacional Vou até tirar uma foto Aqui Vou até tirar uma foto Aqui Bom dia senhoras e senhores Existe alguns lugares Que a gente conhece E vão marcando Né Um desses locais Sem dúvida alguma É esse hotel aqui ó Hotel HD Park Em Assis São Paulo A gente descobriu ele No dia da garbosa Toda vez que eu falar O dia da garbosa É o dia da compra Da garbosa Certo Que você confere Neste vídeo aqui ó O vídeo 370 do canal O episódio 370 do canal A gente vinha passando Por ali Indo pra casa E eu falei Olha que hotel bonito Vamos lá conhecer E desde então Isso foi em 2018 Todas as vezes que a gente viaja A gente passa uma noite aqui Passa uma noite Não importa a hora que chega Uma hora A gente passa a noite aqui Porque o hotel É muito bom O chuveiro é excelente O restaurante Então é sensacional O restaurante aqui O Porto Um restaurante Especializado em bacalhau É sensacional E o hotel Tem uma estrutura Tem uma estrutura Que é Fantástica Muito bom Você é de São Paulo Você é de São Paulo Região Assis Hotel Assis Hotel Assis Hotel HD Park Assis São Paulo Cinco garras com louvor Cinco garras com louvor Nível hotel 10 Eu faço questão de sempre Eu faço questão de ter um hotel Passar Esse aqui eu faço questão Porque é muito bom Esse HD aqui Muito bom mesmo Esse aqui de Assis Bem ao lado da BR A BR está aqui A BR está aqui Bem aí Aí a BR A Raposo Tavares Se eu não me engano Bem aí Acho que se eu não me engano Tem outro HD No centro de Assis Não Esse aqui É o bem próximo A BR aqui Essa Toyota É bem ali na frente Que coincidência A gente da Toyota É bem ali na frente A Mirai Veículos É ali na frente Essa avenida aqui Então é esse hotel aqui Essa unidade aqui E a vida como ela é Quem me conhece Eu já falei para vocês Que meu pai tinha um Fordão Vocês viram no dia 3 No dia 2 Eu falando do Fordão Pois então Meu pai teve o caminhão daquele E aí a gente tem aquela Memória afetiva Daquele modelo Acha legal Ah rapaz Vocês acreditam Que conversando com o Geraldão Vocês lembram Que eu fiquei falando Daqueles eucaliptos Como é que esse caminhão Tira esses eucaliptos Nessas serras Nessas lindanceiras Sobe e desce Essas madeiras E tal O Geraldão Mexe com eucalipto O caminhão que ele tira lá É um Fordão Ele comprou zero Em 81 Está com o caminhão até hoje O único dono O pai dele comprou Obviamente O pai do Geraldão Comprou o caminhão Tem até hoje E eu vou fazer o seguinte Agora não deu tempo Nessa correria toda Mas na próxima expedição Certo Na próxima expedição Nós vamos fazer o seguinte Eu vou passar lá E vou passar um dia lá Tirando madeira Tirando eucalipto Lá com o Geraldão Nós vamos lá Carregar o caminhão Vamos trazer ele para a base Carregar Vamos ver um vídeo Vai ser legal E o Geraldão Me mandou umas fotos Olha as fotos que ele me mandou Vai olhando aí Olha o Fordão carregado aí Vamos fazer uma viagem Com essa maneira aí Com essas maneiras Vamos carregar Vamos fazer tudo Senhoras e senhores Vai ser sensacional Sensacional Então já temos mais Uma atividade já Para a próxima viagem Ô Dimas Você não inventa De ficar com o filme não Dimas Rapaz Se eu ficar falando essas coisas Dimas Comba um Fordão ali E reforma para mim Vê lá De ficar falando essas coisas Tá bom No dia que eu vim para cá O Dimas ainda falou Não me mandou Mas você vai para Assis Acho que é 300 quilômetros Para chegar aqui Falei não Vai lá A gente Digamos que a gente Bate o ponto lá No hotel HD Beleza senhores Então é isso aí Trovoada está ali Esquentando Eu ensino para vocês Todos os bons Hábitos De Conserva de um veículo É só você seguir Você segue E você para Com solução negativa Entendeu Solução Ano novo Vida nova Gente Toda vez que você Ouviu uma solução De um problema seu Você não fala Ah não Mas o meu problema É diferente Porque Eu sou botafoguense Meu time Bipocou Não Não dê solução negativa Ouça aquele conselho Medite sobre ele E se Fizer sentido Para você Você Arrume o jeito De implementá-lo Na sua vida Pronto Não Você nem acaba De ouvir o conselho Direito Já está se desculpando Para não fazê-lo Para não sair Da zona de conforto Beleza Na hora que eu Dava uma Uma palavra Para vocês Certo Então Eu digo o seguinte Para com tal Da solução negativa As pessoas te dizem Faz isso Que é bom Ah mas E se Acontecer De um meteoro Descer Cara Não tem si Não tem solução negativa Apenas Medite sobre aquele conselho Aquelas novas formas De fazer Determadas coisas E se Fizer sentido Na sua vida Coloque em prática Beleza Certamente que sim Na outra viagem O Geraldo me deu O carvão E eu estava de corola Infelizmente não coube Agora estamos na trovoada Vai cabendo tudo E mais um pouco Olha aí Olha aqui O carvão São Geraldo Dois pacotes E vocês tem que ver O Geraldo fez Uma costela Recheada Para a gente Muito boa Comi de janto E de almoço Comeu de janto E de almoço E ele colocou Ele serviu Numa bachela Você tem que ver O Geraldo Ele serviu Numa bachela O Geraldo Uma bachela Prateada Não foi Geraldo É verdade Como é que é Geraldo A bachela Que você Serviu A costela E aí Eu falei Sensacional Então agora Acabei Mas olha as malas Certo A gente não desce Com todas as malas Obviamente Mas olha as malas Aqui A gente vai colocando E vai aumentando E vai aumentando Olha só Por isso que é bom Esse espaço todo Né Geraldo Fala da bachela E Geraldo Explica pessoal E a bachela É isso aí Senhoras e senhores Estamos entrando Na região centro-oeste Do Brasil Região sul e sudeste Está ficando para trás Estamos aqui Na divisa Entre São Paulo E Mato Grosso Do Sul Nos aproximando Na verdade Como o inscrito Nosso disse Na ida Entre estados São divisa Entre municípios São limites E entre países São fronteiras Olha que interessante Olha que interessante PDA é cultura Estamos aqui Chegando No Rio Paranazão Aqui é a presidente Epitáfio É isso né Isso A última cidade Goste aqui Agora Vocês sabiam Que eu sou esportista Nato Aham Sim Eu joguei futebol Lá na escolinha Do Murilo Filho do Do Geraldão E outra coisa Eu joguei futebol E fiz dois gols Ou três Quantos gols que eu fiz Três Olha aí Só que um problema É o seguinte Justamente o vídeo Dos gols não tem Né meu bem O que eu tenho meu bem Não filmei os gols Mas eu fiz Fez Três Aí ó Fiz três gols Tá Assiste um Clipezinho aí Do futebol Assiste aí Isso é viagem de férias Né senhoras e senhores Até futebol a gente jogou Olha lá Estamos aqui no Paranazão agora Divisa Mato Grosso do Sul E São Paulo Olha só Seja bem vindo A Mato Grosso do Sul Campo Grande 352 Dourado 36 Costinho 620 Olha lá O Rio Paraná É tão imenso Que parece um mar Né Parece um mar Olha 210 Nós estamos na ponte Marcando 210 Km aqui no Odrome 210 Lá no final dela Acho que até 18 km de ponte Se eu não me engano É ponte demais Até agora Andamos 4.899 km Já vamos aproximar Dos 5.000 km A camineta está com 129.800 Como eu disse lá atrás Quando a gente chegar Esse nó Vai passar de 130 Mil km rodadas Mas 130 mil Com motor diesel Ainda mais Toyota É mamão com açúcar É Acentou os anéis agora Ainda mais Se inscreva no canal 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 Estamos indo para Nova Andradina Será que lá em Andradina conhecem o Rei do Gado? Em Andradina eu sei que conhecem, né? É só chegar em Andradina e perguntar pelo Rei do Gado Será que Nova Andradina também conhecem? Ou chegar lá eu pergunto, né? Como diz a música É isso aí, senhoras e senhores Rodovia MS395 Beleza? Esse aqui é o Shopping China Aquele express que você está vendo Do lado de lá, aquele telhado de amarelo aqui Ela é Brasil E aqui é Paraguai Isso aqui é Brasil E aqui é Paraguai Show de bola? E dessa maneira E dessa maneira Encerramos mais um vídeo Mais um dia da Expedição Trovão Cinzento Gostaram do vídeo da Raitor? Ficou bom, né? Ficou legal o vídeo Ficou? Feito com muito amor, dedicação e carinho Show de bola, né? Águia Automecânica 4x4 Respeito com você Respeito com sua feminina Até o próximo dia da Expedição Trovão Cinzento Se Deus quiser Aquele abraço